Tu gostas de motas? Gosto! Porquê? Porque é que elas fazem brum brum! É um prazer te ver aqui, a ti e aquelas pessoas que me vão ver depois e digo, estás a curtir, apareçam pessoal! Motogalos é sempre a bombar! Regressei a Barcelos, à concentração de motos organizada pelos motogalos, não vim à procura de motar mais galo, vim descobrir o que é que é preciso para ser um verdadeiro motar. Eu agora também quero ser motar, o que é que é preciso? Pá, primeiro coragem! Precisa de uma mota? Capacete! É preciso é ter uma barba! Não é para qualquer um! E tatuagens! Também! Ai, mas eu não gosto de motas! Eu não gosto de motas! Gosto de cerveja! Já dá para alguma coisa? Isso não dá para nada! Não dá para nada! Uvas! Uvas! Casaco! Casaco! Uns óculos de sol! E umas gajas boas! Também nada! Isso não se pode dizer! Sabe o que é que é preciso também? Bordados nos coletes! Também! John e Hugo do canal Sem Destinos têm que ir ao castigo! Nova rubrica aqui no canal, couves ou batatas? Couves ou batatas? É, couves ou batatas! Vamos lá! Mota ou bicicleta? Mota! Cerveja ou vinho? Cerveja! Pelo copo ou pela garrafa? Pela garrafa! Estrada ou autoestrada? Estrada! Estrada! Quando chegamos a uma concentração como esta, dá logo para perceber que ser motar não escolhe idade! O que é que é preciso para ser um verdadeiro motar? Não sabes! Não sabes? Olha lá se rir! Olha lá se rir! Deixa-lhe! Deixa-lhe! Tu o que é que tens aqui? Mostra! Tens um copo! Sabes que este ano, pela primeira vez, os copos são reutilizáveis? Sabias? Sim! Sim! Há coisas que são imprescindíveis nas concentrações motar! O freestyle que foi com Humberto Ribeiro e Acuco! Uma pista excelente! Temos também um público excelente! A motivação vem desde criança e já desde a altura das bicicletas, eu gosto sempre pelas duas rodas e neste caso por uma, que a minha paixão é andar numa roda! O que é que é preciso para ser um motar a sério? O principal é ter mota, para ser um motar e é respeitar os outros na estrada, respeitar-se a ele próprio, nunca fazer mais aquilo que sabe, que é o principal! É borracha queimada, é gasolina, cheiro de gasolina e o que me motiva mais é o meu filho estar a começar os meus passos! Outra coisa imprescindível é bike wash! Estás a curtir? Olha! Olha ali! Olha! Procura o ângulo certo! Olha! Estás com medo de quê? Medo de nada! Aqui não tenho medo de nada! Porto ao galas! O teu pai deixa-te estar aqui! Deixa! 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 E o que é que tu estás a ver, não é? As minas! Olha que está as mamas! As mamas! Chegaste atrasada? Muito! O que é que viste? O que é que viste? Dois tetinhas brancas! Não faz nem sotaque, é lá que a mulher dá-me uma costa, pá! Ser motar é um estado de espírito! É a paixão que não se explica! Amor, liberdade, altruísmo rodoviário, respeito e educação! O encerro, o encerro da moto! Ai, tadinha! Ela vai morrer! Marco Neiva, não te esqueças de subscrever! É um espetáculo, digo eu! Vou dançar, vou curtir, boa noite! A gasolina ou elétrica? A gasolina! Com ou sem tatuagens? Com tatuagens, claro! Com? Vocês têm? É com tatuagens! De dia ou de noite? De noite! E tu? Meio dia! Família ou trabalho? Família! Benfica ou Sporting? Porto! Boa! Filipe é dos motares mais malucos que está aqui na concentração! Até uma tatuagem do Motogalos tem no peito! É bonito, não é? Eu dizia-te o resto, mas não convenha! Tu és o motar mais maluco que está aqui na concentração! Não acredito! Confirmo, confirmo! Confirmo, confirmo! Não acredito! Eu também, caralho! Eu também confirmo! Outro! Outro! A gente curte tanto o dia como a tarde, a noite e é um orgulho daquelas pessoas que vêm de fora que a gente quer ver todos os dias aqui em Barcelos! Mateio Penico! Por que é que está assim sempre umas marrotadas? É para assentar! Hã? É para assentar! Boa tarde! Presidente! Sabe onde é que vamos? Não sei! Não? Não! Vamos lá então! Então vai ser surpresa! É o sítio mais bonito de Barcelos! Onde é que eu vou pôr o rabo? Aqui! Aqui muito confortável! Aqui! Fala o nosso destino agora! Eu tenho destino! Olha para o meu cabelo! Tu por acaso não trouxeste um pente? Pá, sinceramente se falhares bem para mim, o que é que tu achas? Canal sem destinos! Sei que vocês dão a conhecer muitos locais de Portugal e do mundo também! Sim! O que é que estão a achar aqui desta paisagem? Tem um enquadramento muito bonito mesmo! Por acaso parte histórica é obrigatório! Exatamente! Aqui conseguimos ver toda a zona histórica, temos o rio Cávado e uma ponte medieval! Pedro, que é o presidente do motoclube Motogalos, Barcelos não é só motos! Não é só motos! É gastronomia, é tradições, é folclore, é Caminhos de Santiago, é centro histórico... Venham cá e vão descobrir ainda muitas mais coisas que eu não mencionei agora! E se querem mesmo descobri-las tem que vir cá! Barcelos! Sem dúvida! Este ano vou ser o primeiro a jantar! Ouvi dizer que hoje o jantar era garnizo! É garnizo assado, no porno, estufado! Olha a pata do garnizo! Se não fosse espírito do grupo nós fazíamos isto! Ia morar a camisola! Exatamente! Qual é a camisola? É Motogalos! Motogalos! Esta é a camisola! Uma cerveja para uma roda e outra para a outra! Vamos rever a imagem do ano passado! Ah não sei! Tem dois copos! Para que é os dois copos? Um para uma roda, outro para a outra! Ah! Os seus colegas do motoclube ainda não lhe disseram nada mas você está muito vermelhinho! Pois estou! É de quê? É do sol! Ah é do sol! Eu acredito! Nós somos o motoclube e vamos ser para sempre! O motar! O motas! O ano passado andei aqui à procura do motar mais galo! Vocês dois quem é o mais galo? Nenhum! Somos todos touro! 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 Maio! Só dos olhos para baixo! Por que tu estás aqui? Eu sou muito famoso! No Youtube! Subscrevam o canal! Subscrevam o canal! Do Marco Neiva! Do Marco Neiva! No Youtube! No Youtube! Vá 5! Vá 5! Vá 5! Ai! Tu percebes uma menina muito divertida! Muito sorridente! Tenho aqui uma coisa para ti! O que é isto? É uma galinha! Não é nada! É um galo! É o galo de Barcelos! É para ti! Gostaste? Sim! E isto é o que faz? Quem é? Estou a falar neste momento para o meu irmão que também vai no Passeio das Tochas! E vai ser um mundo! Hoje à noite vai ser um espetáculo! Venham! Venham participar! Muita alegria! É top! XPTO! A Espanha e Barcelos! A Motogals é bom! Estou contente por ter-nos muitos motociclistas cá na nossa construção! E muitos espanhóis! Na concentração Motogalos não falta também uma exposição de motos altamente personalizadas e que toda a gente pode apreciar! É os Freaksters! Isto não é muitos botões para ti? Não! Não? Não! Muito simples! Tem nada que saber! Está na hora de entregar os prémios àqueles que têm as motos mais bem personalizadas! A ver os homens bonitos! E você? Eu ouvi ver aquelas mortas assim com um cabral bom, com duas rodas e muitos cavalos! Agrega! Temos não que nada! Não! Esta família Maltar está toda de parabéns! Sabe fazer festa! Sabe conviver! E sabe viver! Que é isso que é preciso! Estás morto, caralho, mas não és tu! Amor ou paixão? Amor. Perto ou longe? Longe. Sempre longe. Acelerar ou travar? Acelerar. Sozinho ou acompanhado? Acompanhado. Uma, duas ou quatro rodas? Duas. Motar ou motoqueiro? Motar. Partilhar ou oferecer? Oferecer. Eu levei atrás. Coisas assim me fico na dúvida. Moto ou bicicleta? Moto. Sempre. É uma banda de tributo aos chutes e pontapé. Você é a Cristo do Galo? Oh Xavier, estou numa larga Xavier. Não percam o próximo vlog, porque nós também não! Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube, fazer like na página do Facebook, partilhar muito para que o vídeo chegue longe e olha, eu também estou agora no Instagram. Sigam-me! Tchau! Tchau!